Vamos aqui, ó, um Mitsubishi Cross Eclipse, Eclipse Cross, olha aqui o carro maravilhoso, né, velho? Modelo novo, design, aqui na frente, então, nem sei lá, a cara do patrão, ó, a cara do patrão, aê! E aí, Misha, quer um desse, cara? Eu quero, é? Eu também, eu também, eu também. Vamos ver ali na frente como é que ficou? Ó, a corneta ficou aqui embaixo, tá? Não vai dar pra ver direito, mas eu vou virar lá pra você perceber que o som é legal, hein? O som ficou show de bola, porque a gente vira ela pra baixo. Toca aí! Massa, né? Esse cliente aqui é top, cara, sempre traz os carros pra gente. Tá vendo só? É um carro moderno, novo, não tem problema nenhum, a gente não faz nenhuma furação, instala com relevo fusível. Botãozinho à parte, cara, toca aí! Massa!